Maulistão de 86 agora, dois gols de bicicleta, coisa rara no clássico entre Palmeiras e Santos. Edu Manga, cadê você Edu Manga? Ele levantou o tenis, o lateral tocou de cabeça Jorginho Putinati, pedalou bonito. E venceu o ótimo Dom Rodolfo, Sérgio Rodrigues e Rodrigues, o maolo goreiro da terra, 1 a 0 Verdão. O empate do Santos, olha o Sérgio Enchulapo aí gente, ele dominou na área e emendou uma bicicleta, golaço também. Mas essa dava pra pegar, ô Leão! Palmeiras 1, Santos meu amor 1.